Opa! Boa tarde, povo de Deus. Eu estou na correria do dia a dia, como todos, e eu dei uma paradinha aqui no meio da rua para ter um tempinho a sós, com o nosso Pai Celestial. E o Senhor compartilhou uma palavra simples ao meu coração, mas que eu senti a vontade de compartilhar aqui com os irmãos. O Senhor me inquietou de uma certa forma, e quando Deus manda eu fazer uma coisa, eu vou e faço. Eu tenho procurado viver assim, não sou perfeito, mas tenho me esforçado um pouco para viver um evangelho autêntico. E essa palavra é uma palavra simples. Eu até fiz algumas anotações aqui, porque a memória já não está tão boa como antes, uma vez que, quando eu vivia no mundo, eu fiz muitas extravagâncias, e, consequentemente, ficam algumas sequelas, né? Tudo na vida tem um preço. Mas que o Senhor já está restaurando, já está cuidando 100% de tudo, para que eu possa usar tudo de mim para a glória dEle, né? Eu tenho um chamado especial para exaltar o nome do Senhor com a minha vida, né? E eu creio que todos nós temos esse chamado, você também tem um chamado. Basta que você invista tempo na presença do Espírito Santo de Deus, né? Que Ele vai te revelar qual é esse chamado que Ele tem para você. E, bem, como eu falei anteriormente, é uma palavra simples, né? Eu acredito que Deus, Ele se manifesta de uma forma simples, muito simples. O Senhor, quando esteve aqui na Terra, Ele foi um cara simples, né? Humilde. E essa palavra se encontra em Mateus 27 e 51. Eu creio que muitos de vocês já leram essa palavra, né? Mas eu não poderia deixar de compartilhar o que o Senhor ministrou ao meu coração através dela. E diz assim, Eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. E a terra tremeu e as rochas se partiram. E o que Deus ministrou ao meu coração é que muitos de nós ainda não conseguimos entender a verdadeira essência, né? A importância real desse acontecimento, o véu se rasgou. E aí? Né? E muitos de nós achamos que isso é um acontecimento simples, né? Talvez uma consequência do poder da morte de Jesus. Assim como talvez a terra tremeu, o véu pode ter se rasgado. Não é verdade? Talvez o véu possa ter se rasgado se a terra tremeu. Com mais um impacto da morte dele. E isso é uma coisa muito triste, né? É triste a gente, como cristãos, a gente não reconhecer a importância dessa ação. O véu era usado no templo, no Antigo Testamento, ele era a separação entre Deus e o homem. O homem comum, né? Onde só era permitida a entrada do sacerdote uma vez por ano. E depois de um ritual de purificação. O povo de Israel não era digno de se achegar à presença de Deus. De entrar no Santo dos Santos. Né? E esse véu ter se rasgado, meus irmãos, de cima, abaixo, resultou na morte do Senhor Jesus, né? Você imagina o Senhor Jesus, o Todo-Poderoso, dono do templo, do espaço, do ouro, da prata. O rei dos reis, o Senhor dos senhores, o leão da tribo de Judá. O verbo teve que se fazer carne, habitar entre nós, e dar a sua vida na cruz do Calvário. É muito forte. Né? Ele foi cravado na cruz, no madeiro, com pregos. Você imagina aí agora. Né? Faça assim com a unha. Imagine um prego entrando na sua mão. Né? foi colocado uma coroa de espinho na cabeça dele, na cabeça do Senhor. Quando ele sentiu sede, ele dera um copo de vinagre. Você imagina, você com sede, e alguém te dá um copo de vinagre pra te tomar. É muito profundo. Alguém teve que morrer pra que esse véu foi rasgado, sabe? E a essência de eu estar compartilhando isso aqui com vocês é só uma. O que você tem feito com esse livre acesso? O que é que você tem feito com esse livre acesso? O Senhor compartilhou o meu coração nessa tarde e ele vem compartilhando que ele deseja que a gente habite na presença deles apenas 24 horas por dia. Né? O véu foi rasgado, foi criado um livre acesso. O Espírito Santo de Deus passou a habitar dentro de nós. O Espírito Santo de Deus ele mora dentro de nós. E eu entendi que a gente deve habitar na presença dele. Né? O que me entristece é que muitas pessoas ainda não entenderam isso. Elas acham que ir no culto dia de domingo, né? E aos domingos a igreja é habitar na presença do Espírito Santo e não é, meu irmão. Sabe, eu consigo ver o Senhor Todo-Poderoso assentado no seu trono de glória, né? batendo um papo lá com o Espírito Santo, com Jesus. E eles ficam lá olhando pra terra procurando verdadeiros adoradores que eu adoro em espírito e em verdade. Né? Aí eu pergunto como é que ele tem te encontrado? Passo o dia com Facebook, Instagram, WhatsApp da vida e assim muitas das vezes essa palavra é pra mim também a gente finaliza o dia e investe um tempinho na presença dele, né? Quando o que ele quer de fato é que a gente habite 24 horas na presença deles, né? A gente não precisa desconectar de Deus pra fazer as atividades do dia a dia. Você pode surfar, você pode namorar, você pode trabalhar, mas sempre conectado com o Espírito Santo de Deus. E graças a Deus eu consegui entender isso. Não porque eu me acho melhor do que ninguém. Não. Mas porque eu tenho me esforçado. Você tem que se esforçar porque eu tenho me esforçado a passar o dia conectado com o Espírito Santo. Isso tem sido muito bom, tem sido muito gostoso. Hoje até aconteceu um episódio engraçado, digamos assim. Eu fui fazer a matrícula do meu filho lá na Cidade Viva e eu fui louvando no carro, fui orando e quando eu cheguei lá eu conversando lá com a moça, ela preparando a papelada e aquela chama, aquele foguinho do Espírito Santo aceso, sabe, lá dentro. E eu falando com ele, eu lia uma parte lá da documentação e falava com ele e daqui a pouco quando eu vejo aí depois eu levantei a cabeça assim, a mulher estava olhando assim para mim aí eu já estava preparado para pedir desculpa, né? Mas ela olhou para mim e disse, glória a Deus, você é crente, é? Eu digo, não, eu sou cristão cheio do Espírito Santo de Deus, né? Eu entendi que a gente deve habitar na presença do Espírito Santo de Deus e eu me esforço para fazer isso 24 horas, né? E às vezes a gente acaba manifestando essa glória, esse fogo que existe dentro de nós e ela disse, ficou olhando para mim, e você é de que igreja? Eu digo, eu sou, eu faço parte da Sal e Luz, ela, a Sal e Luz, eu tenho ouvido falar muito dessa igreja, é, pastor Romo, né? Eu só tenho, é uma igreja que está crescendo muito, eu só tenho escutado falar coisas boas dele e dessa igreja, eu digo, opa, amém, então eu estou no lugar certo, né? Estou numa igreja que exala a essência do Evangelho, com um pastor que é conhecido como o homem de Deus e eu sou cheio do Espírito Santo, então estou no lugar certo. Ela começou a rir e era isso que eu queria compartilhar com vocês, sabe? O que Deus quer de nós é isso, é que a gente viva 24 horas falando dele, sabe? Se a gente for fazer uma postagem nas redes sociais, que essa postagem tenha a essência de glorificar o nome dele, sabe? O que a gente for fazer, que a gente faça para o Senhor, que a gente faça para Deus, foi para isso que ele morreu na cruz do Calvário por nós, para a gente exalar o perfume dele, e o cheiro dele e graças a Deus eu consegui compreender isso e eu tenho vivido dessa forma e eu gostaria de compartilhar esse vídeo com vocês para que vocês refletissem, sabe? E se envolvessem mais com essa presença, a presença de Deus, eu acredito que ela está por todos os lugares, o Espírito Santo mora dentro de nós, né? Mas eu creio que isso não vai adiantar nada se você não se envolver de fato com essa presença, né? E eu queria fazer uma pequena oração, né? Você possa fechar seus olhos aí onde você estiver, né? Senhor Jesus, eu quero te pedir perdão, Senhor, das minhas falhas, quero te pedir perdão das falhas dos meus irmãos, quero te pedir que tu derrames o teu sangue sobre nós, Pai, nos purificando de todo o pecado, nos lavamos para que a gente possa adentrar diante do teu trono e falar contigo nesse momento, Senhor. Pai, nós te pedimos, Senhor, que através do teu Espírito Santo, Senhor, o Senhor possa despertar em nós a ansiedade, o prazer, a vontade de diariamente ler a tua palavra, de orar, de jejumar, de dobrar o nosso joelho, de acordar nas madrugadas, Pai, com o único intuito de estreitarmos nosso relacionamento contigo, Senhor, de vivermos a essência do Evangelho. Pai, é bem verdade, Senhor, que nós não vamos conseguir fazer isso sozinhos, Senhor, né? A nossa carne, Pai, grita por coisas que de fato não agradam o teu coração, Senhor. Mas é por isso, Pai, que eu estou aqui, Pai, falando contigo, Senhor, para que o Senhor venha renovar, Senhor, a força da nossa mente, a força do nosso espírito, as forças da nossa alma, as forças do nosso corpo, Senhor, para que a gente possa verdadeiramente, Senhor, morrer para essa carne, Pai, e viver cada dia mais, Senhor, para Ti, Senhor. eu estou te pedindo isso, Senhor, porque eu acredito que isso é uma oração que agrada o teu coração, de fato, Senhor. Que eu te peço nessa tarde, Senhor, que tu derrame sobre a tua igreja um espírito de sabedoria, de revelação do teu pleno conhecimento, Senhor, que a gente possa verdadeiramente enxergar com a tua ótica, Pai, ver com os teus olhos, Senhor, o nosso próximo, a vida, Pai. É isso que eu te peço, Senhor, que o Senhor derrame sobre nós, Pai, que o Senhor nos ensine, Senhor, a usar todos os dons espirituais do mundo celestial, Senhor, para que o teu nome seja glorificado, Senhor. É assim que eu te oro, Senhor, e já te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor vai fazer em nosso meio, Senhor. Eu já te agradeço, Senhor, pela capacitação que tu vai derramar sobre nós para que a gente possa, Pai, ganhar esse mundão para ti, Pai, e saquear o inferno para a honra e glória do teu santo mundo. Amém. Valeu, turma. Espero que essa palavra toque de fato ao coração de vocês, né, e que a gente venha viver realmente a essência de ser cristão, habitar na presença de Deus. Você foi feito para habitar 24 horas na presença do Espírito Santo de Deus. tchau, amém. Beijo, tamo junto, aí é nóis. Tchau, Tchau,